Boa tarde, bem-vindos a mais um Conexão Professor, cujo tema hoje será a Olimpíada Brasileira de Robótica. Para que vocês conheçam os participantes de hoje, eu sou a Sandra Guera, atuo com Tecnologias Educacionais na SEED e sou professora de Língua Espanhola. Hoje, conosco, contamos com a presença do professor Ailton, do CIDLAB SEED. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Contamos também com a presença dos professores do Colégio Estadual Anderson Rangel, do município Fazenda Rio Grande, da área sul. Professor Mário. Boa tarde, tudo bem? E a professora Rionis. Boa tarde. Conosco também a participação da professora Thalita Rodrigues Pimenta, responsável pela organização da UBR no Paraná, direto do Instituto Federal do Paraná, Campos Irati. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Acho que estamos com problema com o som. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, como é o livro? Ela escutou, estamos com problema de som, mas já regularizamos. Então, vamos seguir. Eu queria provocar as pessoas que estão participando com uma pergunta. Você já participou de algum projeto de robótica na sua escola? Conte-nos. Enquanto isso, vocês pensam aí no projeto de vocês? Vamos seguir conversando com a professora Thalita, que nos vai contar o que é o BR. É, estamos com problema na transmissão. Ah, sim, agora regularizou. Ô, Thalita, vamos continuar a nossa... Então, eu vou falar um pouquinho sobre a UBR. Vocês estão me ouvindo bem? Está bom? Sim, ouvimos. Então, a UBR, ela é uma Olimpíada Santíssima. Ela foi criada muito pela Universidade de São Paulo em 2010. E ela tem duas modalidades. A modalidade teórica e a modalidade prática. Ela abrange estudantes desde o primeiro ano do ensino fundamental até os de nomás que fazem um curso técnico ou ensino médio. A gente está aqui em um curso de centro aberto no dia 17 de maio para competir essas duas modalidades. Eu acredito que a organização, os prazos, as modalidades, as fases, né? Porque tem fases. Você nos explicasse essa organização, por favor. Ok. Eu vou começar pela modalidade teórica. Ela tem apenas uma fase para alunos que são do primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano. Então, vou repetir. É apenas uma fase. E essa prova, ela pode ser aplicada na própria escola. que o aluno estuda pelo professor mesmo e abrange as questões matemáticas, ciências, interpretação de texto e outras disciplinas. É uma prova interdisciplinar. Já para os alunos do ensino médio e técnico, ela tem duas fases. Então, tem a fase que é aplicada na escola. E a segunda fase, as melhores comparações são selecionadas para essa lista do aula. E vai ser esse ano em Colômbia. Vai ser aplicada junto do nosso evento, que é o Salão da Robótica. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa seria a nossa habilidade teórica. No site da OBR, tem vários manuais para estudos, provas passadas, para os alunos fazerem testes, para estudarem por esse tipo de documento. Ok? Na modalidade prática, que permite a construção de produtos, a programação e o que adiante, ela tem três níveis. Tem o nível 0, o nível 1 e o nível 2. Os alunos que estão no nível 0, eles também são no ensino fundamental. São do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, é o nível 0. E temos alunos do nível 1, que são alunos do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental. Esses alunos que estudam nessa faixa, eles vão direto para o estado estadual, conforme o Salão da Robótica. Vai ser no dia 24 de agosto que a construção para esses alunos do Instituto Federal de Colômbia. Já para os alunos do nível 2, que são o oitavo, o nome 8, o ensino médio e o técnico. Eles vão participar de etapas regionales, que serão em três cidades, a princípio Colombo, Ponta Grossa e Campo Mourão. Campo Mourão ainda não foi confirmada, mas a gente está articulando para fazer uma regional lá. Serão classificadas até 45 equipes para a fase estadual, que é no Salão da Robótica também, que vai ser no dia 23 de agosto. Então, recapitulando lá, a etapa estadual é no Salão da Robótica, são dois dias de competição. Dia 23 é a competição do nível 2, que são os alunos mais velhos, do ensino médio e técnico. E no dia 24, que é um sábado, são dos mais novos. Que é desde o primeiro ano do ensino médio e técnico. Mais alguma exclamação? Eu acredito que você nos respondeu, né, quanto à organização, e você havia nos dito que queria falar sobre o Salão de Robótica. Você quer falar um pouquinho? Posso, posso. O Salão da Robótica, ele conta com a etapa estadual do DR e também com outras modalidades. Essas outras modalidades podem ser para pessoas mais velhas, por exemplo, pares, alunos de universidade ou de empresas que queiram fazer um robô para competir. Quais que são as modalidades que a gente tem? A gente tem seguidor de linha, que é uma competição mais de velocidade, qual robô termina a pista em menor tempo, né? Temos a competição de sumô, que é tipo aquele esporte mesmo de sumô, de ficar um empurrando o outro, né? Também temos sumô de robô. E tem o combate. Não sei se vocês já ouviram falar do Minotauro, aquele robô brasileiro que participa de várias competições internacionais, é para ele estar esse ano com a gente, competindo lá no salão da robótica. Então, são robôs maiores, eles às vezes contam com algum tipo de arma, né? Por exemplo, para levantar outro robô, para bater nele, para de algum jeito deixar ele inoperante, né? Então, também temos essa modalidade. A entrada é gratuita, vai ser lá no Instituto Federal do Campo Colombo, no dia 23, 24 de agosto. São todos convidados para participar. Eu preciso de ar. Muito obrigada pela participação, professora Thalita. Agradecemos, em nome da Secretaria de Educação. E nos colocamos à sua disposição. Muito obrigada. Boa tarde. Agora, vamos seguir aqui com o professor Mário. Professor Mário, vocês já se inscreveram na OBR, certo? Sim, sim. Com quantas equipes? Uma. Uma equipe. E quais são as turmas envolvidas? Esses alunos são do primeiro ano do ensino médio, né? Na verdade, nós não damos aulas para eles, mas em virtude de um trabalho que nós fizemos no ano passado, foram alunos que se destacaram e nós achamos que eles teriam condições de fazer esse trabalho esse ano, né? Então, assim, eles são os pioneiros no colégio lá, assim como nós também, que é a nossa primeira Olimpíada, né? Então, eles são do ensino médio, primeiro ano. E o professor gostaria de falar sobre a sua prática na programação e robótica, ou outra? É, basicamente, eu, na verdade, eu não entendo nada de robótica. Deixando bem claro. Mas incentivos alunos. Exato. Eu sou um incentivador nato, assim como a professora Cleo também. A gente procurou sair um pouquinho daquela mesmice de estar em sala de aula, ficar se perguntando, ah, vamos fazer isso, vamos fazer isso, nunca realizar. Então, através dessa atividade, desse evento que a gente fez o ano passado, surgiu uma luz. Não é uma luz no fim do túnel, é no começo do túnel, né? E a gente viu, assim, opa, esses alunos aí têm algo que eles podem dar para nós também. A comunidade em si, né? Fazenda Rio Grande e Jardim Veneza ali, que é uma comunidade um pouquinho carente. Então, eles têm uma responsabilidade e nós precisamos puxar a frente, né? Mostrar para eles que eles são capazes de participar, sim, de uma Olimpíada. Porque, falando em Olimpíada, nós não sabemos exatamente ainda onde nós vamos chegar, mas nós sabemos que nós queremos transformar e fazer a escola participar de uma maneira que os próximos alunos continuem com esse trabalho, né? Basicamente isso. É muito bom. Esse incentivo é tudo para o aluno, né? É, tem que ter. E o professor, às vezes, tem medo, insegurança, mas eles dominam, os alunos dominam bastante. A parte técnica, sim. E eles, com certeza, vão conseguir. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agora vamos ouvir a professora Clarence. Então, o professor Mário falou isso. O professor Mário falou aí, assim, já foi um projeto no ano passado, né? Então, a gente não entende praticamente nada sobre o robótico, mas a gente está sendo o mediador deles, né? A gente quer que eles consigam chegar a um determinado objetivo. e são os alunos bons, os alunos que precisam muito, a gente está à frente para ajudar eles. E eu acho que vai dar certo. Vai dar certo, sim. E quais os trabalhos que você realizou com eles no ano passado? Que você vai dar sequência? O ano passado, a gente, eu... Tive uma ideia, a gente, o professor Mário, né? Eu falei assim, Mário, vamos fazer com os alunos sobre astropar. Então, o astropar é relacionado sobre astronomia, astropar pode ser par do colégio. Daí a gente deu o primeiro passo. E deu certo. Esse ano, esses alunos não são nossos alunos. Digamos assim, estão na escola, são nossos alunos, né? Mas a gente não dá aula para eles e eles vieram me procurar no início do ano perguntando sobre o projeto. Professora, vamos fazer, vamos fazer. Daí, resolvemos escrever e eles estão todos empolgados, nós também, né? Ah, não, com certeza. Dentro do que tu falaste, até só estendendo um pouquinho mais, a questão da astronomia, a gente envolveu várias turmas, né? Cada uma no seu nível. Então, alguns apresentavam de uma forma mais complexa e a turma que você liderou... É, a turma que eu ministrei, que eu abandonou no ano. Que fez os carrinhos com controle remoto, iniciativa por a própria deles, com a ajuda da professora. Então, é uma sementinha que a gente plantou, né? E esse ano, como a Cláudia falou, eles estão nos procurando e perguntando, porque um quer apresentar de outra forma, outro quer fazer outra coisa. Então, assim, às vezes a professora fica esperando as coisas acontecerem, o aluno traz para nós, no nosso caso, o aluno está trazendo para nós, e eles querem participar. Então, a gente tem que pegar esse gancho, né? Essa facilidade, dessa comunicação que a gente tem com eles e fazer as coisas acontecerem, né? Embora, como a gente falou, no caso da robótica, a gente está começando a estudar junto com eles, né? Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E obrigada pela participação. Obrigado, Luiz. Agora vamos falar com o professor Ailton. Ele é responsável pelo CID Lab, da SED. E vamos fazer algumas perguntas para ele. Professor Ailton. Aqui em Curitiba, no CID Lab, acontecem oficinas de robótica. Como é que funciona? Então, Sandra, o pessoal que está assistindo, o CID Lab fica no Boquerão, em Curitiba, e é um espaço, é um núcleo de pesquisa e inovações tecnológicas, onde nós oferecemos a formação dos professores e dos alunos sobre a forma de oficinas. São oficinas de oito horas, onde alunos, aí, no caso, de Curitiba e região metropolitana, lá, e temos até alguns casos de outras cidades, que nos visitam para receber essa formação. Na realidade, não é uma formação instrucional, onde ele só fica ali, de uma forma passiva, recebendo um aprendizado, mas é focado na metodologia ativa. E as oficinas, elas têm foco, sim, na programação e na robótica. As oficinas, elas estão passando agora por um processo de modelagem, né? Então, mesmo oficinas onde era trabalhado de uma forma com o mouse, esse tipo de coisa, por exemplo, como modelagem 3D, hoje nós já estamos focando aí, readaptando essa oficina, no caso, para utilizar a programação também, né? Muita gente acha que programação, que é o que nós utilizamos, é uma programação escrita, mas não é necessariamente, né? Na verdade, a programação escrita, ela assusta no primeiro momento. Nós utilizamos a programação em blocos, que ela é derivada do Scratch. Scratch, nós estamos aí no mês de maio, né? Onde está acontecendo Scratch days no mundo todo. Então, o Scratch é um software de programação em blocos, né? Que remete muito à questão da infância, né? E tem esse resgate também, que é bem interessante. E... E assim, tem ações como eventos, controle, operadores, variáveis, no Scratch e nos seus derivados também. E as oficinas, elas são em cima, então, desse tipo de software, né? Que facilita, né? Ele encurta o caminho, né? A curva de aprendizagem para o aluno ali. Professor também, a gente fala muito para o aluno, mas não é só para o aluno, não. Na realidade, nós também temos aí vários professores que nunca lidaram com programação. E é o caso. Aham, sim. E numa oficina de oito horas, aí está programando o robozinho, está fazendo jogo, fazendo interação. Então, é muito legal. Isso realmente é muito satisfatório, né? Nós vemos cenas ali que são realmente, assim, de arrepiar, né? Eu mesmo sou um exemplo, assim, de essa questão da programação, né? Porque eu sou da área de um ano, sou de história. Então, estar ali no Sutilab é poder verificar essa possibilidade de revisar a prática pedagógica, né? E saber que você pode utilizar a programação, sim, em outras áreas que não são somente as exatas, né? Matemática e física, mas é possível, por exemplo, trabalhar a questão em história, narrativa histórica, as fontes, programando, fazendo jogo, fazendo animação, e coisa do jeito. Nós tivemos, há uma semana atrás, nós tivemos uma visita da oficina de uma escola de Vaiporã. A escola fica a 600 quilômetros daqui. Como é que foi essa experiência? Conta pra nós. Então, Sandra, foi uma experiência muito bacana. Na realidade, no Sutilab, nós costumamos receber alunos e professores aqui da região, né? Mas, assim, de vez em quando, aparecem pessoas de longe, né? E é bem bacana isso também. Já vieram pessoas ali, alunos e professores de Cornelio Procópio, enfim, de Irati. Amanhã, nós vamos receber um pessoal de Guaraguava. E, recentemente, nós recebemos aí alunos e professores de uma escola no município de Lidianópolis, ali no núcleo de Vaiporã. Eles viajaram a noite toda. E, assim, né? Nossa, a gente fica pensando na viajar a noite inteira, vão chegar exaustos aqui, mas renderam o dia todo, programaram ali, prototiparam. Então, assim, utilizaram a programação pra fazer os robozinhos funcionarem, dublarem frases, enfim, né? Que são esses robozinhos que nós temos aqui na mesa, né? Não são apenas adereços, trouxeram também pra compor, porque eles também são personagens das nossas oficinas aí, né? Então, esse é um caso bem interessante, né? Porque remete realmente a essa questão, né? É inevitável o social cansaço a uma viagem, mas ali o método funciona tão bem, a metodologia ativa, ela é tão poderosa que ela faz com que as pessoas, mesmo que nunca tiveram contato, né? E, assim, essa escola é bem interessante porque é uma professora que participou no ano passado do nosso evento de tecnologia, veio até aqui em Curitiba, se sentiu tocada com relação ao uso de metodologias ativas, a programação, a robótica, e ressignificou espaços ali na sua escola. Então, conseguiu elaborar um espaço maker ali na escola, foi bem interessante mesmo. Então, assim, é assim que a gente vai realmente fazendo com que o CID, né? Na realidade, o nosso CID aqui é a semente em inglês, né? Então, as pessoas vêm até o nosso espaço, sentem tocadas nesse sentido do uso das metodologias antigas na educação e conseguem replicar isso nos seus espaços, né? Com material de baixo custo, nós estamos elaborando alguns kits aí, estamos em processo de documentação agora, me permite aqui eu apresentar. Esse robozinho, por exemplo, ele já foi vou começar aqui, vamos para a evolução, né? Ele já foi assim, de papelão, né? Onde tem aqui o isopor, o bolinho se mexe, a boquinha também e tal. Depois nós compramos ali a nossa cortadora laser, fizemos aqui eu destaco, no caso, o professor Roberto, que é o nosso professor guardal, nosso maker ali, fizemos o robozinho um pouco maior com os bracinhos dele aqui, ele está desmontado, né? E depois ele evoluiu para essa versão menorzinha aqui, alguns estão me chamando dos filhinhos, né? Que são com quatro servos motores, onde é possível ali no caso programar para mexer os bracinhos, acender os olhos, mexer a boca, né? Então, isso aqui aproxima bastante o aluno ali. E isso aqui agora nós chegamos numa versão final, ele tinha parafusos no começo, agora era tudo que encaixa, assim, então nós vamos disponibilizar ali no nosso espaço o portal dia de educação, o ambiente educadores, menu ali à esquerda, tecnologia educacional, CIDLAB, e nós vamos anunciar também nas nossas redes sociais, né? Nossas redes sociais são sempre CIDLABPL, S-E-E-D-L-A-B-P-L. E aqui nós temos também os robozinhos aí da Lego, né? Que também tem, é uma pegada de software proprietário, no caso, né? Mas também com programação em blocos, que facilita bastante. E o nosso último trabalho aqui é esse com o braço, isso aqui é um clichê, né? Robótico, né? O braço robótico, né? Mas, assim, o interessante é que a equipe vem trabalhado ali no caso para melhorar esse projeto original, então ele também tinha parafuso, agora tudo que encaixa, foi feita uma base, então os fios estão todos ali dentro, né? E ele ele está com uma programação aqui, vou executar, então ele faz como uma automação industrial. Pegou a bolinha ali, ele entrega em outro local. Não sei se dá para focar aqui, mas eu gostaria de mostrar a programação rapidinho, mesmo que a gente não vá entrar nesse aspecto da programação em si, mas pelo menos a interface. é uma programação toda em blocos. Então, isso aqui foi o professor Clayton fez a programação com variáveis, série de pontos aqui, com a angulação dos certos motores, então ele fez esse processo de automação, mas qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem nunca ter programado. É claro que isso aqui é uma programação um pouco mais avançada do que mexer a boca do bozinho, por exemplo, mas essa proximidade existe realmente, então a gente fica muito contente de ver muitas vezes os alunos que nunca tiveram acesso, esse caso que é uma escola do campo, então é interessante realmente ver que se aproxima a questão da programação, mesmo sendo uma escola do centro do campo, a questão aqui é dizer que a tecnologia ela está chegando lá também. Hoje a gente já tem drones trabalhando para fazer contagem de gado, a gente tem processo de próprio ardorino que é a plaquinha que a gente utiliza para a robótica livre, ela é muito utilizada também para esses processos no caso de verificação do solo, umidade, irrigação, então é importante que essas crianças também percebam que elas têm um mercado para trabalhar depois também, claro que a gente está falando da aprendizagem também, lógico, em primeiro lugar, mas o mercado de trabalho lá na frente também, então a programação também pode ser vista nesse aspecto. Mas é claro, a programação em cima de tudo é pensamento criativo, é pensamento emocional, é tomada de decisões, uma série de coisas. Muito obrigada pela participação, o trabalho do CityLab nos instiga a sempre aprender mais, programar mais, não é, professoreto? Então, muito obrigada e depois nós vamos convidar os professores Mari e Cleonis para fazer uma visita ao CityLab, quem sabe agendar uma visita ou uma oficina para as crianças. muito obrigada. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, aproveitamos a oportunidade para informar que a equipe de assessores em tecnologia da CIT, coordenação regional de tecnologias em educação no núcleo, pode te auxiliar em caso de dúvidas a respeito da Olimpíada Brasileira de Robótica, o BR. Com todas essas contribuições valiosas sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica e demais informações, agradecemos a participação de todos desejando uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigada.